Salve meus amigos! Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui, como consertar aquela chavinha de seleção de temperatura do seu ferro de engomar, desse modelo aqui pessoal. Ou qualquer modelo que tenha essa seleção de temperatura aqui. Então eu vou mostrar para vocês aqui, que esse aqui caiu no chão e estava todo quebrado. Ainda tem até pedaço dele por aqui. Vocês vão precisar de uma pequena, estou com esse pedacinho de lata aqui, mas também pode ser pedaço de plástico pessoal. Pedacinho de plástico aí, vidro de shampoo, que tem um plástico bem resistente aí, mais grosso, com uma espessura maior que uma garrafa pet. Então você pega um pedacinho, você pega um pedacinho, corta, você vai precisar de uma tesourinha, pode ser tesourinha de unha aí, e corta com uma pequena tirinha assim pessoal. Apenas isso meus amigos, até você aí, até você aí, amigo dona de casa, vai conseguir fazer. Então agora vamos fazer o seguinte, você pode cortar o tamanho que você quer, você pega e mede, mede internamente o tamanho certo, correto. Então vou mostrar para vocês aqui, para a gente ganhar tempo e a cola ter secada pessoal, vou mostrar para vocês que cola é essa. Você pega, essa parte aqui sai, quando você abrir aqui, tem apenas dois parafusos, você tira com cuidado, ele fica aqui dentro. Então você pega um pedacinho de tirinha de plástico ou latino, então alumínio mais resistente também que latino de cerveja, e você cola pessoal, por cima. Aí essa parte aqui arredondadinha, vocês estão vendo aí, vocês colam. Aqui eu colei, parece ser as minhas ventas pessoal, torta aí, estão vendo aí, aí você capricha aí de vocês. Aí vocês não podem colocar duas camadas pessoal, já mostro para vocês, porque ele vai assim, vou mostrar para vocês aqui, porque vocês não podem engrossar. Ele vai aqui ó, essa parte aqui ó, entra ali naquela ranhura lá ó, e ele vai por baixo ó, então ele fica assim ó, porque se você engrossar, ele não vai passar por aqui meus amigos ó, deixa eu ligar aqui o flash. Pronto, agora ficou bom, ó, não vai, entendeu? Ele tem que fazer esse movimento ó, desligado ó, ele tem que fazer esse movimento meus amigos ó, desligado, temperatura 1, 2, 3, aí tem as outras opções aqui ó, entende? Tem que passar assim ó, e não descola não pessoal, é bem levezinho, isso aqui só funciona para movimentar, só é para movimentar meus amigos, essa arte aqui ó, essa laminazinha aqui ó, essa laminazinha aqui entra lá dentro ó, então ela gira aqui ó, então você vai colocar aqui novamente, vou fechar para vocês verem como é que vai ficar, olha aí meus amigos ó, então vamos fazer o teste aqui já com o cabo fechado meus amigos ó, então é só movimentar ó, desligado ó, quando tiver no ferro é bem levezinho, não tem perigo de escolar ou alguma coisa parecida, já fiz isso aqui em alguns ferros e funciona pessoal, pode utilizar aí bacana, se por acaso pessoal ficar encostando aqui ó, meus amigos se vocês gostaram dessa dica aqui, deixa um joinha aí no vídeo, para o YouTube levar esse vídeo para mais pessoas, ajudar a consertar seu ferro, seu ferro de goma aí em casa, a dona de casa também aí, um videozinho aí, se caso fique encostando aqui pessoal ó, nesse localzinho aqui na emenda, você pode pegar uma lixa, pode pegar uma lixazinha ó, e passar aqui na emenda, entende? Pode passar, mas no caso aqui está enganchando um pouquinho, porque a cola desceu para baixo, então eu vou lixar lá, para ficar bacana, pronto, e quando vocês forem fechar, basta só, deixe ele aqui fechado, na posição fechada ó, e posiciona direitinho lá, naquela ranhura lá ó, que vai dar certo, então basta você fazer aí, que vai funcionar bacana, pessoal, se vocês gostaram, dá um joinha no vídeo aí para o YouTube, leva esse vídeo para mais pessoas, ajudar o pessoal aí, pessoal aí para não jogar fora, não lixe o seu ferro de gomar aí, ou qualquer outro aparelho que tem uma alavanquinha parecida com essa aí, ajudar também a amiga, dona de casa, valeu meus amigos, fiquem todos com Deus aí, se inscrevam no canal, o canal, o,